Você percebe que tem muita gente que não tá querendo que você vai? Tem muita gente que tá querendo que você não vai pra pele hoje. Tem muita gente que não tá querendo a tua vitória. Olha pra gente, a doutora Lívia, assim, tem tanta gente que gosta de outra. Tem tanta gente que não quer de conhecer a tua vitória. E pior que muitas vezes você dá o meu pra isso. É, tá grande! Aí ele gosta, ele gosta. Ele quer te ver desse jeito. Ele quer te ver triste. Ele quer te ver com a cabeça baixa. Ele quer te ver, aleluia, isso aí embaixo. Ele quer te ver, ele quer te ver lá. Aleluia, assim, tem muita gente que tá entusiasmando outra. Tem muita gente que não vai descer. Aleluia, tem muita gente que não sei o que tu não vai descer. Mas ela vai fazer com a vitória. Eu sou o teu Deus que me deu a vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. E agora vocês vão gostar de você. Aleluia, assim. E ainda tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Aleluia, assim, tem muita gente que está na tua vitória. Quando chega na peleja Aleluia O gigante aí diz o que? O gigante chega e diz o que?